Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Furlaneto Land. Sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma forma muito legal de cantarolar músicas natalinas com seus alunos por meio de um karaokê. Quer saber mais? Ficou super curioso, né? Pois então, vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não! Então não perca a sua chance e faça já a sua inscrição. Clica aqui nessa marca d'água ou mesmo no botão inscreva-se. Ah, um outro recado. Se você é professor de língua inglesa, professor de língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, este livro aqui foi escrito para você. O Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias InterSaberes e o link para compra está nas descrições desse vídeo. Karaokê de Natal! Ai, que legal! Vamos cantar com os nossos alunos, seja lá na sua festa virtual de Natal, seja simplesmente numa aula dessas que estamos terminando, né? O ano, uma aula de fim de ano. Faça como você quiser. Mas existem muitas razões para você cantar com os seus alunos. E eu coloquei aqui 10 razões para você poder cantar com os seus alunos. 10 razões para você ter certeza que cantar não é simplesmente cantar por cantar. Cantar também traz benefícios, né? Para os nossos alunos. Eu coloquei 10 deles aqui. Por exemplo, desenvolve a inteligência musical, contribui para a melhoria do bem-estar do seu aluno, promove a autoconfiança, desenvolve as suas habilidades linguísticas. É super divertido, né? Todo mundo adora. Mesmo quem não gosta de cantar, gosta de assistir os outros cantando, né? E vendo lá cada um dos seus colegas pagando o mico, né, gente? Enfatiza a leitura, o som das letras, a pronúncia das palavras. Trabalha também a coordenação motora, caso você adicione ao cantar, né? Também fazer gestos, dançar ou mesmo tocar um instrumento musical, né? Promove o engajamento social. Traz benefícios para a saúde física, comprovado cientificamente. E também amplia o vocabulário. Então, depois de todas essas razões, eu tenho certeza que você vai querer muito cantar com os seus alunos. Não só hoje, mas sempre, o ano todo, em suas aulas. Então, usar o karaokê é sempre uma boa estratégia de ensino, dependendo do que você, né, quer alcançar com os seus alunos. Então, como fazer e como utilizar, né, o karaokê nas suas aulas? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu já vou mostrar para vocês e abrir uma conta nesse website aqui, safeshare.tv. Então, você vai criar uma playlist de músicas de Natal lá. Você vai colocar tudo do YouTube. Você vai ver. No YouTube tem muitas opções de karaokê, de músicas natalinas, tanto em língua portuguesa, quanto em língua inglesa. Então, os professores de inglês aí, ó, prestem atenção, porque é bem legal para trabalhar a questão de pronúncia, de língua, enfim, né, de vocabulário. É muito rico cantar, principalmente cantar essas músicas clássicas de Natal, né? Compartilhe sua playlist com os seus alunos. Crie regras para as suas brincadeiras. Então, tipo, como que vai ser esse karaokê? Quais são as regras, né, que você vai impor ali para os seus alunos? Então, você vai sortear quem canta e vai sortear a música? Ou você vai deixar, né, eles se organizarem, quem vai cantar o quê, né? Você pode se deixar mais livre. Vai ter batalhas entre alunos? Então, de repente, uma mesma música aí, dois alunos cantam aquela mesma música. E aí, os outros alunos julgam, faz, né, ver quem foi o vencedor daquela batalha, quem cantou melhor. No caso do inglês, não precisa nem ser o quem cantou melhor, mas quem pronunciou melhor as palavras, né? Fazer um show de caloros ou criar paródias, porque como o karaokê tem só o som, né, então você pode trabalhar toda uma questão ali dos alunos criarem as letras das músicas, explorando um determinado tema que você está trabalhando, né? Eu fazia muitas paródias com os meus alunos na quinta série de ciências. A gente tinha muitas paródias, era muito legal. Então, aproveite o som do karaokê, faça com que os alunos criem as suas próprias paródias e eles vão lá cantar as suas próprias músicas, então é legal também. E até mesmo fazer um concurso com essas paródias. Enfim, são muitas ideias para utilizar o karaokê na sua sala de aula. E aí, gente, eu coloquei aqui, né, uma playlist já pronta com as músicas de Natal, lá nesse Safe Share que eu vou mostrar agora para vocês. E eu vou montar uma segunda playlist com músicas de Natal em inglês. Vou mostrar para vocês como funciona o Safe Share, como você cria a sua playlist e como você compartilha com os seus alunos. Então, você vai clicar aqui, lembra que se você quiser ter acesso a esses slides que eu estou apresentando aqui hoje, vai lá no nosso website www.oprofessorglobal.com.br, faça o seu cadastro. Não é automático, você vai fazer o seu cadastro, nada vai acontecer, mas assim que eu entrar no meu e-mail e verificar que você fez o seu cadastro, eu vou responder o seu e-mail com os slides aqui que eu estou apresentando hoje. E se você já é cadastrado no nosso website, só me manda um e-mail, contato arroba oprofessorglobal.com.br, eu vou ficar feliz em te responder com os slides, tá? Então, esse aqui, gente, deixa eu tirar a minha fotinho daqui. Olha lá, esse aqui é o website, então é safeshare.tv, né? Ou safeshare.tv, do jeito que você quiser, tá bom? E qual que é a grande sacada desse website? Ele faz com que ele nos proporciona utilizar vídeos do YouTube, mas ele tira os comerciais, né? O que é legal, porque quando você está trabalhando com os alunos, você não quer ver comercial. E também você pode cortar os vídeos, né? Colocar partes só do vídeo que você quer mostrar. E além de você poder criar as suas playlists, então são, você coloca todos os seus vídeos, os vídeos importantes que você quer que seus alunos assistam, numa determinada pasta, e compartilha aquela pasta com o aluno. Então, vamos dizer que você está trabalhando, não sei, vulcões com seus alunos, né? Então, você encontra vários vídeos de vulcões no YouTube, então você faz uma playlist de vulcões. E aí você compartilha aquela pasta, aquela playlist com seus alunos, e eles têm ali acesso a vários vídeos sobre o mesmo tema. Então, no caso aqui nosso, a gente vai fazer uma playlist de karaokê, karaokê de língua portuguesa, né? De Natal, de músicas de Natal em português, e o karaokê de músicas de Natal em língua inglesa. Então, eu vou entrar, já estou logada aqui, tá vendo, ó? Vou entrar para vocês verem como funciona. Então, gente, olha aqui só, aqui eu já tenho a minha playlist, ó, de Natal. Então, se eu entrar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Essa é a minha playlist de Natal em língua portuguesa. Eu tenho 10 músicas aqui para você já acessar. E já deixei também público, né? Para você poder realmente ter acesso. E está lá nos slides, né? Então, se você voltar lá, ó, aqui, você clica aqui, playlist 1, você já tem acesso à minha playlist, você não precisa nem criar a sua. Você pode utilizar essa mesmo com os seus alunos, se você quiser, com 10 músicas de Natal em língua portuguesa. Agora eu vou ensinar vocês a como criar, né, uma playlist, né, caso você queira criar a sua própria playlist. Deixa eu voltar lá. Então, eu vou em dashboard, vou aqui, ó, Add Safe View. Então, primeiro eu preciso adicionar uma música do YouTube que eu goste ou que eu queira que esteja na minha playlist. Então, eu já tenho essa lista pronta. Eu já copiei e colei os links dos karaokês de inglês que eu quero. Eu vou copiar e colar lá, aqui, ó, tá vendo? Vou clicar na lupinha e ele vai procurar. Isso, olha lá, ele encontrou. Vou pausar aqui. Ele encontrou. Ele tem todas as definições, tudo que tem lá no YouTube, tá aqui, ó, legal. E eu posso adicionar a minha playlist. Então, eu só tenho uma playlist criada, tá vendo? Que é o karaokê de músicas de português. Eu posso adicionar uma playlist. Eu vou criar uma playlist de... Karaokê de Natal em inglês. Tá vendo? Adicionei a playlist. Então, agora, em inglês. E vou adicionar nessa playlist essa música. Então, ela vai ficar aqui. Então, se for lá em Dashboard, ó, em Dashboard, eu já tenho a minha playlist de português. E agora, eu tenho a minha playlist de inglês. Se eu vier aqui em Editar, eu vou ver que eu já tenho essa música, ó, que eu acabei de colocar aqui. Então, vamos voltar aqui na minha lista. E eu vou pegar mais um desses links do YouTube. Então, eu venho aqui, clico, coloco o meu link, né, do YouTube. Procuro a música. Tá vendo? Então, fez download. Aí, eu já sei que tá aqui. Seleciono a minha playlist. Eu quero que coloque na minha playlist de inglês. E salvo. Olha lá, salvo. Então, se eu venho aqui na minha Dashboard, vocês vão ver que na minha playlist de inglês, eu já tenho duas músicas. Então, lembra que eu tô montando essa playlist pra vocês e eu vou fazer de novo, tá bom? Só pra você entender. Então, eu tenho lá, ó, mais uma música aqui. Essa aqui, eu quero copiar. Volto lá no meu website. Add safe view. Clico na lupinha e ele vai fazer o download. Olha lá. Feito o download, eu clico lá, seleciono a playlist que eu quero. Eu quero na playlist de inglês e salvo. Olha lá. Só pra ter certeza, você volta lá na sua playlist. Clica nela, vai em editar, só pra você ver que tá lá as três músicas. Então, eu vou terminar de colocar todas as músicas aqui pra você. Muito bem. Então, agora eu já acabei de adicionar todas as músicas no karaokê de inglês. Vou mostrar pra vocês como ficou. Vou entrar em editar. Então, nós temos oito, nove, dez músicas também no karaokê de inglês. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Que aqui está privado. Então, eu vou colocar como público, ó. Pra você aí, em casa, poder ter acesso, né, a essa playlist que eu acabei de criar. Então, ela tá pública e agora eu vou compartilhar, ó. Se eu vier aqui em compartilhar. Então, a gente vem aqui e eu posso criar grupos de pessoas com quem eu quero compartilhar isso. Mas eu venho aqui e aqui, olha que legal. Eu posso compartilhar no Facebook, no Twitter, no Pinterest, por mensagem de texto. Essa eu não sei o que é, mas enfim, por e-mail, pelo Google Forms e até por QR Code, né. Eu vou copiar o link, esse link aqui, pra você poder ter acesso. E vou colar ele lá no meu, tá vendo? Nos meus slides. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pra você ter acesso à playlist 2 de língua inglesa, caso você seja um professor de inglês. E é legal que os seus alunos, então, vão lá, né. Então, deixa eu escolher uma música em inglês aqui, o Jingle Bells, que é uma das minhas favoritas. São músicas super clássicas que estão aqui, tá, gente. Então, eu dou play e os alunos vão poder, então, cantar o Jingle Bells bem bonitinho. Então, você canta, se diverte, pratica o inglês aí com os seus alunos, pratica a língua portuguesa também, faz com que eles aprendam novos vocabulários, faça uma boa diversão aí desse karaokê pros seus alunos. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. E aí, você gostou? Super divertido, né, gente? Então, se você utilizar com os seus alunos, conseguir cantar muito com eles, conta aqui pra gente nos comentários como foi a sua experiência. Lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante pra gente. Então, é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Espero você aqui, na próxima quinta-feira, no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!